Da onde você veio? Eu sou dos Estados Unidos, de New York, mas atualmente moro no Brasil. Então canta um pouquinho pra gente. E vem no Shalom Alem, e vem no Shalom Alem, Hava, Nagila Hava. Meu voto pra você não, pode ficar. É aí, Henrique, né? Olha aí, Henrique, eu gosto da comida judaica, acho o Israel um país lindo, mas não dá pra lançar um ídolo desse jeito. Esse bonezinho na cabeça, ridículo. Meu voto é sim, sim, sim. Olha, Florzinho, eu vou discordar de todo mundo, porque eu adorei você. Você, assim, é sensacional. Você tem esse jeitinho, esse oclinho, esse pires na cabeça. Eu gostei, eu vou desejar pra você, eu vou desejar pra você, olha, tudo de bom, tudo de Ravina Gala. Isso é beleza, isso é direito. Ravina Gila, eu falo Ravina Magila, Ravina Magila pra você, porque é tudo de bom, tá? Olha, eu voto, deixa eu olhar aqui no texto, eu voto sim pra você, isso é tudo de bom, viu? Olha aqui, Lindasso, legal ser rabino, ser cantembraico, ser internacional, mas Lindasso, não dá, meu, você não canta nada, você não canta nada, Lindasso. Sai fora aqui, vai Ravina Gila em outro lugar, falou, Lindasso? Meu voto mais importante é paz. Abraço. Pô, não foi dessa vez, né, Cocada? Realmente, não foi dessa vez, mas o mais importante é ter paz. O próximo ídolo do Brasil pode estar aqui, fala aí, Papito. Fala aí, Papito, firmeza, I am a idol, man. Boa sorte, Papito. Fala aí, filhos, meu nome é Chupla. Nossa, que legal. Ah, tá animado, né? Parece o pateta da Disney. Eu nem perguntei, eu nem perguntei seu nome, Biston. It's crazy, but it's true, meu nome é Chupla. Espera aí, não tô entendendo nada, filho. Você quer ser um ídolo? Você tem pinta de ídolo? Pô, acho que eu tenho, acho que eu sou cabuloso, entendeu, Mel? Então canta aí, vai, linda fó. Canta, vai, o Johnny Bravo, canta aí, vai alguma coisa. Tu tem carisma, tu tem atitude, tu tem até pinta de ídolo. Tu só tem um problema, meu velho. É a tua mãe. A tua mãe é um problema, meu velho. Casou com argentino. Você é um gato, mas como cidadão, eu me sinto na obrigação de fazer com você a mesma coisa que a sua mãe fez pela nossa cidade, por São Paulo. Nada. E você, cisma? Eu gostei muito de você, Johnny Bravo, assim, o estilo bonito, esse cabelo, assim. Eu gostei muito de você. Eu acho que você é o cara. Eu não entendi muito o que você cantou, mas eu gostei de tudo, da indumentária, dessa roupa de motoboy. Então, o meu voto pra você, Flozinho, é sim. Confirme aí, Johnny, valeu. Não vou nem você falar nada, fica na sua. Putz. Linda fó, todo mundo falou aí de você, certo? Pô, você aí, pô, surpreendendo, você é um filho da mãe de bom, tá? Você é um filho da mãe de bonito, você é um filho da mãe de muito talentoso, cara. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Infelizmente, a vida não é prefeita. Então, tchau, linda fó. Não vem não fazer gesto, vai embora. Vai, vai, vai. Maloqueiro, vai embora, sai daí. E aí, pô, você aí, pô. Foi calmo, lance, mas foi roubado, papinto. Sai fora. Tererê, uh, uh, tererê. Impa. Impa. Sim, empatou. É, mas aqui no Ídolos não tem parte. Só um pode vencer. E vamos para os dois últimos participantes, ambos do estado de São Paulo. E digo mais, não apenas ambos, mas os dois candidatos são do estado. Acompanhe. Momento exótico aqui no Ídolos. Você viu alguma coisa mais estranha que essa, Betta? Nunca vi, Lígio. Muito estranho, né? Pois é, essas são as irmãs e as mesas da Bahia. As irmãs Betânia. Eu sou a Maria. E eu sou a Betânia. Estamos aqui, vamos ser os novos Ídolos do Brasil. Nós temos Ídolos. Pois é, então, boa sorte pra vocês, lindas. Podem entrar. Obrigada. Vamos lá. Brasil. Boa sorte, Brasil. Boa sorte, Bahia. Bate, a gente combinou isso. Bate, bate. O que é isso? Botaram alguma coisa na minha água, eu tô vendo tudo dobrado. Mas ô, guri, como é que tu te chama? Maria. Betânia. Nós somos as irmãs Betânia. Tu veio de onde? Salvador. Bahia. Bahia. Salvador. É a mesma coisa, uma é capital, a outra é o estado. Ah, tá bom. Ah, então vocês estão no lugar certo. Vai, manda ver. Três, dois, um. Hoje é festa. Lá no meu apê. Pode aparecer. Vai rolar bunda lerê. Presta atenção. Vocês já começaram a lançar um CD duplo. Coisa de gênio. Coisa de gênio. Vocês são gênios. Tá, é bom. Aqui ninguém fica só. Entra aqui e toma um drink. Porque a noite é uma criança. Meu voto é sim. Olha, eu não gostei de vocês. Não gostei do cabelo de vocês. Não gostei da roupa de vocês. Não gostei da música de vocês. Mas como o público gosta de porcaria, meu voto é sim, sim, sim. Olha, florzinho, eu não sei. Eu tô um pouco cismada. Porque eu gostei da voz de uma. Sério? Mas não gostei da voz de outra. Tá mesmo, tia? Agora, se desse assim pro marceneiro serrar vocês duas ao meio, aí eu votaria sim. Mas se não der, meu voto é não. Dá pra você cantar outra, por favor? Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei pros DJs pra fazer diferente. Botar chapa quente pra bom de dançar. Me diz quem é a menina. Essa parte eu não sei, eu ensaiei. Dá pra vocês. Vocês são feias, vocês são esquisitas, vocês são estranhas. Vocês são coladas, meu. Ídolo é só um. Ídolo, só um candidato. Por favor, pode ir embora e não torna a minha paciência. Por favor, você concorda comigo? Eu posso que você tá certo. Pô, cada figura que aparece aqui no SBT, linda tá. A culpa foi sua. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim. Sonho meu. Sonho meu. O ar, 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 o ar. O que que aconteceu, Betânia? Eles não sabem o que é música. E a gente vai cantar agora a música pra eles. Não vou mudar. Esse caso não tem solução. Supera a ferida no corpo e na alma e no coração. Eu adorei o programa de hoje, Betta. Sem contar que você está deliciosa e apetitosa. Ai, obrigada pelos elogios. Isso tudo é porque você gosta de mim? Não, é porque tá no roteiro. Ai, então um beijo e até o próximo Ídolos. Isso é. Se der a audiência, senão a gente corta o quadro. São os Ídolos. Ídolos. É, é um grande freak show da televisão brasileira. Continuamos com a nossa interativa. Vocês, todo o Brasil, votando. Uma votação estrondosa aqui nos nossos telefones. Telefones já quebraram e agora já arrumaram. Continua a interativa. Você chorou quando enterraram o carequinha? Você chorou quando enterraram o carequinha? Chorou, chorou. Então, sim. Zero, operadora 11, 31534343. Você não chorou quando enterraram o carequinha? Zero, operadora 11, 31534353. Continuamos agora com o nosso link. 81% chorou quando enterraram o carequinha. Certo? Continue dando a sua votação de qualquer lugar do Brasil. E agora, nós voltamos para o nosso link. A gente vai soltar um pombo-correio. Um pombo-correio de uma região de São Paulo. Parece que é na Perdizes. Onde é? Na Heitor Penteado. E ele terá que sair de São Paulo, voar até Barueri. Ou seja, é um percurso de 30 quilômetros, 20 quilômetros. É mais ou menos. É mais ou menos em linha reta. O Bola está lá com a Solange. Marcos. Por favor, Boleta, é com você direto do link. Alô, Bola. Alô? É, milhaça. Estamos aqui, ó. E o negócio é o seguinte. Pombo-correio na mão da Sol, certo? Pessoal, eu nem sabia que ainda existia isso. Mas vocês vão entender tudo na matéria.